Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta quinta-feira. O motorista perdeu o controle direcional do veículo em que ele dirigia após o pneu do automóvel estourar e capotar na MGC 267 na manhã de hoje na zona oeste de Poços de Caldas. Apesar do susto e dano nos materiais, o motorista não se feriu. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o condutor seguia pela rodovia quando repentinamente o pneu esquerdo do veículo estourou. Segundo a equipe do SAMU, o acidente foi próximo à Unifal. O motorista estava sozinho e não ficou ferido. Por isso, ele dispensou atendimento médico no local. Além do SAMU e da Polícia Militar Rodoviária, o corpo de bombeiros também foi acionado e seguiu para o local do acidente. Um guincho retirou o veículo da rodovia. O casal acusado de espancar e matar o filho de apenas três meses em Andradas foi condenado a 45 anos de prisão após júri popular realizado no Fórum da Cidade. O julgamento, que teve início na manhã de quarta-feira, se arrastou por horas e foi concluído com a condenação de Alexandre Montagnoli a 45 anos de prisão e Diana Carolina Lourenço Cândido, a 45 anos e nove meses de prisão em regime fechado. Na época, o laudo da perícia apontou que o bebê teve várias fraturas no corpo e na cabeça. A mãe da vítima, conforme informações da polícia, disse que durante a madrugada estranhou o fato do filho não acordar chorando para se amamentar como de costume. Neste momento, ela teria constatado que a criança não estava respirando. As investigações apontaram que o pai teria agredido o filho seguidas vezes entre as sete e meia da noite até as nove horas da noite do dia 26 de março de 2019. As agressões com tapas e joelhadas teriam ocorrido por conta do choro insistente da criança. E em reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei do deputado Bruno Engler, que congela a tabela de referência dos valores dos veículos nacionais e importados para fins de cálculo do IPVA relativo ao ano de 2020. O IPVA no exercício de 2022 será considerado os valores da base de cálculo constante da tabela prevista para o exercício de 2020. Caso os valores apurados nessa sistemática sejam maiores do que os averiguados, levando em conta a tabela prevista para 2022, a Secretaria de Estado de Fazenda vai calcular o imposto considerando o menor valor. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. Boa noite.